Olá, começa agora mais um Trajetórias. No programa de hoje nós recebemos um vereador que cumpre o primeiro mandato aqui na Câmara Municipal após ter concorrido pela primeira vez a um cargo público eletivo. Felipe Camosato é o único vereador do Partido Novo em Porto Alegre e é também o vereador mais novo, mais jovem aqui da Câmara Municipal com 29 anos. Vereador, bem-vindo ao Trajetórias. Muito obrigado, Poliana, é um prazer estar participando do programa. Agradeço pelo convite, realmente um grande desafio não só ser o mais novo da Câmara, mas também ser um novato na política. E aí a gente tenta, por outro lado, balançar, contrabalanciar isso com bastante estudo e dedicação. Exatamente, tu tens experiência como administrador, sempre trabalhou na iniciativa privada, até assumia que a casa era sócio-diretor de uma empresa de serviços ambientais. Como tem sido esses primeiros meses para além do aprendizado? Tem sido bastante enriquecedores. Estou positivamente surpreso com o trabalho na casa, conhecendo bastante, aprendendo bastante com os pares também aqui e conhecendo um universo de uma profissão que até então eu tinha muita experiência do cidadão, que enxerga de longe algo muito distante do dia a dia nosso e que sofre na pele as consequências de um poder público muitas vezes ineficaz, mal gestor e que regulamenta o dia a dia principalmente de um empreendedor, de um empresário que tem um problema com licenças, é difícil de conseguir licenças, é difícil de conseguir contratar pessoas, é difícil de conseguir estar adequado, prestando serviços. Então, eu estava do outro lado do balcão, servindo meus clientes, servindo a sociedade com os produtos e serviços da empresa e agora estou na condição de servidor, servindo a população de Porto Alegre e que é composta também de empreendedores que nem eu. Pois é, em uma entrevista logo depois da eleição, tu comentaste que como cidadão, como representante da sociedade civil vindo à Câmara Municipal, às vezes tinha a sensação de que estavam roubando seu dinheiro. O senhor ainda tem essa percepção depois de alguns meses aqui na casa? Continuo tendo, com certeza. Especialmente quando a gente começa a trabalhar um pouco mais no setor público e começa a conhecer os detalhes do dia a dia, o que a gente enxerga é tanto, assim como em qualquer outro lugar, né? Tem pessoas muito qualificadas e muito boas e competentes para as funções, como tem pessoas que muitas vezes não sabem exatamente o que estão fazendo naquela função e no meio disso tudo, a própria burocracia e tamanho do Estado brasileiro, começando pelo município, governo do Estado, do Rio Grande do Sul e federação, é bastante complexa, grande, regulatória, cheia de facetas e isso acaba induzindo, ainda que não intencionalmente pelos agentes, mas acaba induzindo muitas pessoas a terem uma gestão ineficiente ou o recurso público não está bem aplicado e esse é um dos objetivos que me levou a querer me candidatar, para estar aqui dentro e poder contribuir de forma a colocar esse olhar sobre coisas que poderiam estar mais organizadas, mais eficientes, o recurso poderia estar sendo melhor aplicado e isso acontece, assim como acontecia lá na minha empresa, onde de tempos em tempos juntava toda a equipe e existia um mutirão de redução de custos, né? A gente está vivendo num momento muito similar, onde a prefeitura vive uma situação financeira sensível, o Brasil passa por uma crise e nós precisamos, enquanto agentes públicos, fazer um mutirão de, olha, quais são os custos que não nos cabem mais enquanto poder público. Tua trajetória como administrador, como empreendedor, começou muito cedo, antes mesmo da faculdade de administração, que tu fizesse aqui na URGS, mas a relação mais próxima com a política começou há alguns anos atrás, como parte do Movimento Brasil Livre, depois da Banda Louca Liberal, que ficou conhecida nos protestos organizados aqui no Parcão. Como foi a decisão de se aproximar de movimentos sociais com caráter político pela primeira vez? Foi algo muito espontâneo, eu, desde a minha graduação, eu procurei participar de iniciativas de trabalho voluntário, eu fui membro de empresa júnior durante a universidade, que é uma organização sem fins lucrativos, gerida por estudantes que presta serviço de consultoria para micro e pequenos empreendedores, que não tem condições de contratar uma empresa de profissionais, graduados, experientes, para prestar serviço, e a gente fazia isso com o suporte de professores. E nessa empresa júnior, depois dali eu passei no processo seletivo, fui trabalhar em Bruxelas, na Bélgica, representando as empresas júniores brasileiras, e lá em Bruxelas, inclusive, que eu muitas vezes queria estudar por conta, por gostar muito de economia, eu estudava por conta, artigos, lia livros, e fui me interessando pela área, né? E a área de economia, o que mais me chamava atenção, era justamente políticas econômicas, e quando eu conseguia traçar esse paralelo entre o que o mundo estava fazendo e o que o Brasil estava fazendo, eu encontrava uma série de lacunas e coisas que eu achava que estavam erradas, que precisavam ser modificadas. E eu não enxergava nenhum partido político que defendia aquelas ideias. Nesse contexto que eu conheci o Partido Novo. A Partido Novo eu conheci pela página do Facebook, num dia navegando na internet, comecei a acompanhar, e até que, assim como eu fui voluntário de empresa júnior, porque eu acreditava que fazia sentido ajudar pequenos empreendedores a estabelecer seus negócios, eu pensei, pô, se é isso que eu acredito, se eu acredito que essas mudanças precisam ser feitas, então, melhor do que esperar alguém fazer por mim, vou eu fazer alguma coisa sobre isso. E aí comecei a ajudar a coletar fichas de assinatura naquele momento, que era o que o Novo estava fazendo, coletando, precisavam coletar em torno de 500 mil fichas de assinatura para eu poder estabelecer o partido político. Eu imprimi no site, em casa mesmo, algumas fichas e comecei a ir atrás de amigos, familiares, pedindo assinaturas. Em um dado momento eu conheci outras pessoas que estavam fazendo o mesmo, nos juntamos num grupo, começamos a fazer isso. Chegou as manifestações em 2013, despertou mais essa sensação de dever, de contribuir com a sociedade. Mais algum tempo começou as manifestações, ou melhor, teve eleição presidencial de 2014, daí aquela polarização de Dilma e Aécio, e isso me motivou também a ajudar, ir para as ruas e liderar alguns movimentos. Fui voluntário do MBL em 2015, nas manifestações, panfletando na rua, indo nas manifestações, organizando essas coisas. Mas também daí surgiu, eu toco bateria como lazer, como hobby, e aí surgiu a ideia de, olha, protesto é muito chato, é extremamente, tu larga, tu pega um domingo da tua vida, um domingo que tu poderia estar tomando chimarrão em casa, estar com a tua família, e aí tu se junta com um monte de pessoas para ficar ouvindo discursos de um caminhão, uma coisa que não é agradável, é um martírio de certa forma. Então eu e alguns amigos pensamos, como é que a gente pode deixar isso um pouco mais agradável, como é que a gente pode deixar, dar o recado, mas de uma maneira mais descontraída, mais bem-humorada, uma maneira que a gente consiga atrair mais pessoas também para isso, porque não é aquele negócio chato de ficar ouvindo discurso. Elas podem fazer assim como a gente faz em estádios de futebol, que tem as torcidas, ou assim como a gente faz no carnaval, que as pessoas vão para a rua ouvir marchinhas. Então foi daí que surgiu a ideia de criar a Banda Louca Liberal. Então tinha os instrumentos de bateria, e aí um amigo meu criou a primeira música, que é a Chora Petista, que ficou bastante famosa, tudo mais, fizemos outras marchinhas, tudo mais, e fomos para a rua com os instrumentos. Deu muito certo, as pessoas começaram a perguntar o que era aquilo, queriam participar de novo, e aí a gente resolveu, tá, vamos juntar uma vaquinha aqui, pegar 50 reais cada um, gravar isso e ensaiar, tudo mais, e a coisa foi indo meio orgânica. Até que chegou em 2016, e o Partido Novo, então estabelecido, abriu seu processo seletivo para selecionar candidatos. E aí a minha posição, no primeiro momento, era de que eu não me envolveria mais, porque eu já estava dedicando tempo demais da minha vida para manifestações, movimentos e tudo mais, e eu estava inclusive prejudicando minha carreira profissional com isso. Ao mesmo tempo eu estava regressando de uma pós-graduação em Georgetown, nos Estados Unidos, onde eu fui bastante provocado sobre qual é o papel de pessoas, de lideranças empresariais, de lideranças de movimentos com o país, com o que acontece no seu país. E, novamente, o confronto foi, você vai querer esperar alguém fazer por ti, ou vai tomar as rédeas e fazer. E foi um pouco disso que me moveu a querer me candidatar. Ir para a rua reclamar é muito fácil, apesar de ser chato, muitas vezes, perdão, no domingo, mas é muito fácil ficar reclamando, escrever texto no Facebook, falar com seus amigos numa roda de bar que está tudo errado, difícil é fazer. E, já que eu botei a cara na rua para reclamar, eu resolvi que eu tinha que botar a cara para tentar ajudar a arrumar. Então, por isso, eu vim que a ajuda a ter. Outros dois vereadores, que agora são secretários, foram eleitos também nessa mesma eleição, que tu fosse eleito como vereador, que também tinham ligações com o MBL. Agora, secretário Ricardo Gomes, do PP, e Ramiro Rosário, do PSDB. Tu te consideras parte do que já foi chamado de uma nova direita no Brasil? Olha, não sei, eu acho que de uma certa forma sim, mas eu não sei se eu diria que é uma nova direita, até porque o conceito de esquerda e direita é muito confuso no Brasil, né? Às vezes a gente começa a falar sobre rótulos e fica muito fechado em caixinhas, e eu me considero um liberal. E no próprio pensamento liberal a gente tem tanto ideias que são comuns à esquerda, como ideias que são comuns à direita, e que há muito tempo não eram discutidas no Brasil. Então, eventualmente até surgem algumas questões onde eu concordo com o PSOL, assim como surgem questões em que eu discordo frontalmente com o PSOL. E muitas vezes, quando se pensa em direita, não existe um ambiente onde alguém de direita conseguiria concordar com um partido de extrema esquerda como é o PSOL. Mas para um liberal isso é possível em certas pautas. O PSOL denuncia e ataca muitas práticas corruptivas, ou de falta de transparência, e eu sou totalmente de acordo com isso. A questão da denúncia do transporte público, eu acredito que sim, faz sentido, apesar do como arrumar isso, que eu acho que eles erram bastante na questão, mas existe sim um oligopólio, um cartel, um transporte público, e que ele é fomentado pelo governo. Onde não se abre o mercado para que mais empresas possam competir, e dessa forma a gente consiga ter mais serviços, menores preços, tudo mais, beneficiando a sociedade. Então, se isso é chamado de uma nova direita, então talvez eu me encaixe. Mas eu prefiro ainda acreditar que o que a gente está fazendo, o que está acontecendo nesse momento, é um ressurgimento de ideias que não são novas, na verdade, são relativamente antigas. A gente tem autores como Ludwig von Mises, Carl Menger, enfim, que são economistas, pensadores, filósofos como Frederic Bastiat, que são de quase 100 anos atrás, que falavam sobre coisas que a gente está falando agora. A questão é que a política brasileira é muito atrasada. Então, hoje a gente ainda tem partidos e ideias políticas que em países desenvolvidos e que se dão certo, já não são mais discutidas. Dentro dessa visão liberal, tu já afirmaste diversas vezes que não são necessariamente os políticos, mas que tu acreditas que são os empreendedores, os administradores, os líderes liberais, nesse sentido, que seriam responsáveis ou que seriam capazes de mudar a sociedade, de resolver muitos problemas da sociedade. Desse patamar de uma quase aversão à política, digamos assim, a fazer parte da base de um governo, de um novo governo na capital gaúcha, como é que é esse movimento para ti? É, primeiro que eu não sou da base do governo. Eu sou um vereador independente que não integra nem base, nem oposição, nem nenhum dos blocos independentes. E, realmente, é um conflito bastante interessante, porque, sim, eu acredito que quem efetivamente transforma a realidade de um país, quem gera riqueza, quem gera produtos, serviços, paga impostos que vão sustentar o Estado, são os empreendedores, é a iniciativa privada e está neles... é neles que eu deposito e que a sociedade deveria depositar a esperança de desenvolvimento. O Estado tem um papel muito importante nisso. Não é uma aversão à política, não é uma aversão ao Estado. O Estado tem um papel fundamental nisso. Porque é o Estado que consegue regular ou ditar a velocidade com que vai poder se desenvolver ou não. Então, ao mesmo tempo que o Estado pode ser extremamente burocrático, pesado, inchado e ele dificulta empreendedores de conseguir abrir sua empresa e conduzir seus negócios, ele pode ser um Estado muito mais reduzido. Muitas vezes falam de Estado mínimo. Ah, um Estado mínimo. O que seria esse Estado mínimo? Na minha concepção, o Estado mínimo é um Estado que interfere muito pouco para que um proprietário de uma carrocinha de cachorro-quente consiga comprar a carrocinha, ir para a rua e começar a vender seu cachorro-quente. Hoje, se um mesmo empreendedor de baixa renda quer fazer isso, só no emaranhado de burocracias e licenças que ele precisa obter, ele obviamente vai pela via da informalidade. Porque não tem como. É muito caro, é muito moroso, ele não tem dinheiro para contratar um contador para entregar tudo que a receita exige. Ele não tem dinheiro para contratar advogados, para defender ele de um eventual passivo trabalhista, se ele precisar de algum ajudante na sua carrocinha. Então, o Estado é muito complexo, é muito burocrático e ele trava o desenvolvimento. Nesses primeiros meses, tu já criaste, aprovaste a criação, já instalaste a Frente Parlamentar pelo empreendedorismo e pela desburocratização. Esse é o nome, né? Isso. Consideras essa a primeira vitória parlamentar, digamos assim? Não diria que é uma vitória, mas eu acho que é um primeiro passo importante das políticas e proposições legislativas que virão a seguir. Eu acredito que há muito tempo também o médio e pequeno empreendedor brasileiro se distanciou da política. O que a gente viu foi grandes empresários se aproximando da política, se aproximando de políticos para conseguir benefícios. Então, a gente vê casos que agora estão estampando a TV, os jornais, de grandes empresários, grandes corporações que ganharam favores do Estado em troca de dinheiro de caixadores para a campanha. Então, fizeram esse tomalada cá que é extremamente maléfico para o país. E o que a gente viu foi que aqueles empreendedores pequenos, médios, que são pessoas sérias, que trabalham, honestas, de acordo com a lei e tudo mais, elas se afastaram da política por sentir que não havia uma representação para elas e que não lhes ouviam. Estavam beneficiando uns e outros em detrimento da grande maioria silenciosa. E a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da desburocratização, ela é uma forma de trazer essas pessoas de volta no contexto da política para contribuir, para auxiliar quem está aqui, eu, meus colegas, a enxergar qual é a realidade que eles estão vivendo e onde é que nós podemos mexer para facilitar a vida dessas pessoas. Porque quando a gente não facilita a vida dessas pessoas, a gente joga uma parte delas para a informalidade, outra parte a gente afasta. E o que a gente faz? A gente privilegia novamente os grandes, quem tem boas relações com o poder ou quem quer alguma coisa em troca dessa barganha com os políticos. E é isso que a gente não pode mais ter no Brasil. Pedro, a gente falou até aqui de como o administrador, empreendedor, se tornou um político, um militante de causas políticas. Quero falar um pouquinho agora de como o Felipe Camozato, que nasceu em Nova Bassano, se tornou, aos 28 para 29 anos, uma pessoa conhecida capaz de arrecadar mais de 10 mil votos na eleição. Qual foi o teu primeiro contato com Porto Alegre? Foi, na verdade, desde pequeno. Minha família é de Nova Bassano, do interior. Eu nasci lá, mas eu sempre morei em Porto Alegre. Salvo três anos que eu me mudei para Brasília, fiquei três anos lá e depois regressei. Então, meu contato com Porto Alegre é desde sempre. Inicialmente morava no bairro Petrópolis, depois fui morar na zona sul de Porto Alegre, em Ipanema, e agora, mais recentemente, eu me mudei para auxiliadora. Então, conheço a cidade há muitos anos, vivo na cidade há muitos anos, e compartilho muito esse sentimento de que Porto Alegre está presa no tempo. A gente vê... Eu cresci num momento onde todo mundo falava que Porto Alegre era a capital a se olhar no Brasil. O Rio Grande do Sul, na verdade, o Gaúcho, tem muito disso, de que nós tínhamos façanhas a servir de modelo para o resto do país. E o que a gente viu foi que, conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando abraçado nessa crença e fomos afundando em todos os rankings de qualidade de vida, de violência, enfim. Então, precisamos realmente fazer por merecer para que sejamos, de novo, reconhecidos por dar exemplo para o país. Essa nossa geração, eu digo nós, porque nós temos praticamente a mesma idade, é a primeira geração que chega a ter cargos políticos eletivos, que foi criada a partir de 88, 89, sem a pós-ditadura militar, que não lidou com isso no cotidiano, digamos assim. Tu achas que isso tem uma influência sobre a nossa geração e a nossa formação política? Olha, eu acho que sim, que pode, certamente tem alguma influência, é difícil dizer qual é a influência, eu acho que isso vai de acordo com cada pessoa e qual foi o background dessa pessoa, que histórias ela tem, a família dela tem, tem muita gente que sofreu mais na pele por conta da ditadura, por conta do regime militar, porque teve histórias familiares, de pessoas que foram perseguidas ou que sofreram algum tipo de censura, e pessoas que estavam mais distantes disso. Eu acho que o regime militar brasileiro, ele foi um período que eu espero que tenha ensinado muito para o nosso país. Uma das coisas que eu, quando olho para a história do Brasil, vejo é que, primeiro, para evitar uma suposta transição ao comunismo e fazer o contra-golpe, que muitos chamam, o Brasil adentrou nesse regime e que perdurou por 20 anos. Então, primeiro, tinha necessidade de perdurar por todo esse tempo. Segundo, os militares foram alguns dos principais responsáveis pelo crescimento e inchaço do Estado brasileiro. Criaram diversas estatais, endividaram o Estado brasileiro. Então, muitas das coisas que hoje a gente tem como dificuldades não foram propriamente criações de políticos de esquerda, mas sim também do regime militar. E a principal lição que eu acho que precisaria ficar para o país é que o desenvolvimentismo, a noção de que o Estado é o propulsor e o agente de mudanças, é ele que deve interferir desde os negócios, a educação, a cultura, para que as coisas andem. Essa noção, ela precisa cair por terra. E isso, pós-regime militar, perdurou. Essa pessoa engajada, preocupada, curiosa que tu és, tu falaste em lição. Quero saber, na tua infância, quando tu começaste a adolescência, começaste a te envolver com movimentos empreendedores, de incentivo ao empreendedorismo, de onde veio a lição? De onde veio a inspiração? Veio da família? Veio de onde? É uma boa pergunta. Meus pais são servidores públicos. E na minha família, até então, eu não tinha grandes exemplos de empreendedores. Na família da minha mãe, por exemplo, eram 12 filhos, todas as mulheres professoras, todas as servidoras, dos irmãos dela, quase todos médicos, dentista. Na família do meu pai, também, professores, na sua grande parte, apenas meu tio, que trabalhava na iniciativa privada. Então, exemplos familiares, eu tive muito poucos. Mas, quando eu estava no colégio, aí uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando eu participei do programa da Junior Nativement, que era o programa de mini-empresa. Isso era no ensino médio ainda, a gente produzia trufas para vender e tudo mais. E eu fui diretor de marketing naquela época na empresa. Aquilo foi o meu primeiro contato e minha primeira relação com o dinheiro, como produzia coisas, vender. E aquilo ali me ensinou muita coisa, alguns valores que eu carrego comigo até hoje. Um deles é justamente isso. Quem produz algo, quem oferece bens e serviços é o empreendedor. E para empreender, você corre riscos. Então, você toma dinheiro, ou você bota o seu dinheiro, tu aposta num produto que tu acha que vai dar certo, tu oferece no mercado, tem que ter diferenciais para que as pessoas queiram comprar teu produto, precisa oferecer qualidade, precisa oferecer um bom serviço, um bom atendimento. E isso que me levou depois a fazer o vestibular para a administração. Então, foi nesse contexto que eu comecei a valorizar e reconhecer o trabalho dos empreendedores, a importância dele. E toda vez que eu via um empreendedor suando a camisa para tentar desenvolver um produto, um serviço, uma solução nova para a sociedade, eu via para o outro lado, o Estado dificultando a vida dele, impondo uma série de regulações, licenças, taxas, multas muitas vezes, e desestimulando muitos desses empreendedores a se querer seguir em frente. Então, a gente acaba fomentando uma cultura no Brasil muito forte, e meus pais falavam isso para mim desde pequeno, vai fazer concurso público. No Brasil, só está salvo quem fizer concurso. Quem não faz concurso público no Brasil, está com a corda no pescoço o tempo todo. E, realmente, isso é uma verdade. Mas, por outro lado, é muito legal a adrenalina de estar vivendo, pegando risco, tentando entregar alguma coisa diferente no mercado, fazendo produtos, serviços. É um desafio interessante. Da estabilidade, preferiste o risco, então. Exato, exato. Você considera que no parlamento, na política, essa situação é também corriqueira? Correr riscos? Com certeza, com certeza. A vida pública, ela é isso, né? Tu está botando tua cara a tapa, tua vida se torna pública, coloca tuas ideias, abre teu coração e tua mente, né? Mudou muito a tua vida pessoal nesses meses como vereador? Mudou, mudou bastante. E é bem interessante, assim, porque, claro, com as manifestações, com todos os movimentos, eu já acabei me tornando um pouco mais conhecido. Nenhuma grande celebridade, claro, né? Mas me tornando um pouco mais conhecido. Aumentou minha rede de contatos e tudo mais. E acabei tendo a minha vida um pouco mais exposta. Mas se tornar um agente político, né? Se tornar um agente público, um servidor público, ela é uma mudança disruptiva, né? Para a vida de uma pessoa. Então, acaba... Coisas que pareciam antes simples, agora são coisas que exigem uma certa reflexão. Por exemplo, fui convidado para falar num evento nos Estados Unidos. Pô, vou deixar meu mandato aqui? Estou servindo a população de Porto Alegre. E posso ir falar? Como é que eu faço isso? Então, a gente tem que estar sempre preocupado em como é que a gente está prestando contas daquilo. Afinal de contas, eu estou servindo aos 10.500 eleitores, ou melhor, a toda a população de Porto Alegre, né? Mas representando os anseios das pessoas que me elegeram. Então, isso é uma coisa que você tem que estar sempre atento. E esse é um nível de governança da própria vida que é muito diferente de quando você corre o próprio risco com o seu próprio dinheiro, que é o caso de empreender, né? Claro. Aqui na Câmara Municipal, vereador, um dos primeiros compromissos que você assumiu, foi de reduzir a, no máximo, 2 mil reais por mês o uso da verba mensal para os gabinetes. Estás atuando na CEFOR, na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento aqui da casa, além da frente parlamentar. Quero saber de planos, de como tu vais enfrentar esses riscos nos próximos quatro anos. Quais são os principais planos, projetos, frentes de atuação aqui na Câmara Municipal? Certo. É, o... O meu trabalho está bem centrado em primeiro. Eu não enxergo como riscos, o grande risco da vida parlamentar é realmente, né? Você está sujeito a quatro anos, que é uma grande incógnita de como é que vai ser depois, né? Principalmente para o empreendedor. Eu saí da empresa para agora ficar, estar vereador. E depois, não sei ainda se eu vou concorrer a uma reeleição ou não, volto para a iniciativa privada, o que eu faço? Então, esse é o risco de não ser um servidor de carreira, um profissional que tenha uma carreira estável e sabe como é que vai ser, né? Daqui a quatro anos, como é que vai estar. Mas sobre atuação legislativa, minha campanha foi bastante centrada em três pilares, né? Então, era empreendedorismo, desburocratização e segurança. Para essas três frentes, é que eu vou estar sempre com um olhar mais fechado. Quem quer abraçar tudo, acaba não abraçando nada. Então, eu estou com um foco de atuação legislativa bastante centrado nessas três pautas. E empreendedorismo e desburocratização já estão na frente e todos os projetos vão vir nesse sentido. A questão de redução de verbo de gabinete, ela é também algo que o Partido Novo traz na sua essência, né? De tentar fazer política de uma maneira diferente, respeitando o dinheiro público e tentando fazer mais com menos. Então, é um desafio que nós nos imputamos, né? Queremos fazer diferente. Então, não utilizamos dinheiro público através do fundo partidário, fazemos processo seletivo para selecionar candidatos e todos os parlamentares, os quatro vereadores que foram eleitos pelo Novo, se comprometeram a reduzir seus gastos, né? Comparados ao que estava disponível. E a minha atuação parlamentar, ela vai ser totalmente baseada nisso, né? Em fazer mais com menos, em trabalhar para reduzir o ambiente de burocracias para o cidadão de Porto Alegre, em trabalhar para fomentar o empreendedorismo na nossa cidade, trazer o devido respeito ao empreendedor e trabalhar nas pautas de segurança. É claro que o município tem uma atuação bastante reduzida, uma vez que compete mais ao Estado isso, mas uma série de iniciativas no município também contribuem para isso, né? Então, desde o melhor uso da guarda municipal, a iluminação das ruas, a forma com que tu utiliza as câmeras de segurança, o gerenciamento da inteligência de informações que o município dispõe. Então, tudo isso são coisas que a gente pode trabalhar e que estamos também querendo contribuir. Vereador, eu lhe agradeço por essa entrevista, por essa oportunidade de mostrar um pouquinho da tua trajetória. Quero lhe desejar boa sorte, bom trabalho nesses próximos anos. Muito obrigado, Poliano. É um prazer novamente falar aqui. E, bom, sou sempre à disposição e o gabinete está sempre aberto a qualquer pessoa e principalmente quem se interessar por essas três pautas que vão ser meu foco de atuação. Tá certo. Agradeço, vereador. Agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com a trajetória de mais um parlamentar da capital. Não esqueça que você pode acompanhar esse e os nossos outros programas aqui da TV Câmara nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho